Meus olhos que por alguém deram lágrimas sem fim Meus olhos que por alguém deram lágrimas sem fim Já não choram por ninguém Basta que chorem por mim Já não choram por ninguém Basta que chorem por mim Arrependidos e olhando A tua vida como ela é Meus olhos vão conquistando Mais fadiga e menos fé Meus olhos vão conquistando Mais fadiga e menos fé Música 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 Música